Bom galera, o defeito desse monitor aqui ó, tá vendo? Ele tá com a imagem fraquinha e tá dando um refresh rate tipo tremendo a tela. Então vamos ver aqui o que que tá causando isso aí. Vamos abrir ele. Aqui galera, foi detectado que tem três capacitors estufados, eletrolíticos. E a referência deles, vou citar pra ver aqui, é 805, 820 microfares. E 25 volts. Vamos ver se dá pra ver aqui. Na eletrônica eu não achei ele de 820 microfares. Eu achei ele de 1000. Então, eu vou substituir por de 1000. Pra trocar é bem simples, você vai... Pega o ferro de soda quente. Põe no pezinho do capacitor. E isso aí você força ele pra retirar. Se tiver ruim de sair, você põe um pouquinho de estânio. Vem na ponta. Aí ajuda... Pra deixar ele mais... Mais fácil pra tirar. Tirou. Tirou ele. Esquenta bem pra não ter perigo de romper trilha. Coloca o outro e pronto. Do mesmo jeito. Ele tem uma marquinha do negativo. Sinal menos. Ele tem uma marquinha, um risquinho. Tem um risco nele que indica que é negativo. A ponta do capacitor. E aí galera, vamos ver se tá funcionando. Apertei o power. Prontinho. Belezinha. Então é isso aí galera. Tá tudo ok. O problema então foi os três capacitores. Eletrolíticos que estavam estufados. Provavelmente eles não estavam fazendo a função de segurar a carga e ir oscilando. Por isso que dava aquele efeito de pisca-pisca. Ficava tipo um refresh rate baixo. Parecendo um monitor de tubo. Um defeito. Foi substituído esses de 800 microfiles 25 volts por de 1000 microfiles 25 volts. Porque onde eu fui comprar esses capacitores não tinha o valor certo. Mas deu certo aí. Um pouquinho mais forte. Mas tá segurando. E a vantagem que eu fiz esse serviço aqui no cliente. Então não precisou de deslocar o equipamento. Pra assistência. Não precisou então. Isso aí todo mundo sai ganhando. O tempo. A rapidez. E a agilidade. Pra não deixar o cliente desamparado há algum tempo. Sem o monitor. E é isso aí galera. Então. Deixa aí. Inscreva-se no canal. Deixa o joinha. E vai incentivando aí. Pra que saia mais vídeo. Breve em breve terá mais. Mais outros tipos de vídeo também. Inclusive eu tô tentando aí. Arrumar um tempinho. Pra mim. Fazer umas aulas. Pra quem quer ser técnico. Tudinho. As ferramentas que precisam. Que que ele precisa saber. Valor. Tudinho. Se compensa ou não. E é isso aí galera. Valeu. Mais um vídeo de técnico aí pra vocês. Tchau.